No fim da manhã, o corpo de bombeiros retirou o carro onde os três jovens morreram no fim de semana em Anápolis, lá no Córrego das Antas. O veículo foi retirado a cerca de um quilômetro do local onde ele caiu. Quatro pessoas estavam no carro, inclusive três delas da mesma família. Uma conseguiu sair com vida. Os corpos de Talita Azambuja, de 28 anos, e da tia dela, a Ainz Schellen, de 32, foram enterrados em Anápolis. Já o corpo de Tiago Borges foi reconhecido através de procuração contínua no IML e vai ser enterrado no interior de São Paulo porque a família dele mora lá. O pai da Talita, uma das vítimas, que é pai de uma das vítimas e irmão de outra vítima, falou sobre a morte da filha. Vamos ver. Hoje eu estou enterrando, tenho sete filhos, mas a filha que eu mais amo, que é a Talita, e minha irmã querida, a Ainz Schellen. Eu falo para você que o Rubens não dá conta de suportar essa dor, mas Cristo que vive em mim ajuda a suportar essa dor. Então, as dificuldades são oportunidade de esquecimento. Agradeço a Deus por estar nesse momento comigo.